A sétima sessão ordinária, ocorrida no plenário da Câmara Municipal de Cubatão, foi encerrada antes do tempo regimental. Por falta de quórum, as bancadas do PSB, PSDB, SD, PT, PRB e PPS pediram a obstrução dos trabalhos legislativos. Como líder da bancada do PRB, peço obstrução da sessão. Como líder da bancada do PSDB, peço obstrução da sessão. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Jair Ferreira Lucas. Como vice-líder do PT, peço obstrução da sessão. Por falta de quórum, declaro encerrada a presente sessão no termos da linha A do artigo 104 do regimento interno desta casa. Na ordem do dia, estavam seis projetos de lei. Um em primeira discussão e cinco em segunda discussão. O presidente da casa, o vereador Roxinho, explica o motivo da obstrução da sétima sessão ordinária. Na verdade, vem uma continuidade das ações por parte do parlamento, que é a obstrução da sessão. É uma prerrogativa nossa, já entramos com o ofício, o requerimento ao executivo, que nos explique a real situação quanto aos servidores públicos. Seja a perda dos 30%. Entendemos que é uma decisão judicial, mas, porém, tem mecanismos legais para que os servidores públicos não percam esses 30%. Também a progressão deles, progressão de aumento, e a questão da data base. Hoje tivemos aí uma reunião com o executivo, não pude participar entre executivo e sindicato, mas não chegou a lugar nenhum. Então, com isso, permanece pelas lideranças de bancada aí o posicionamento de pedir obstrução. Haja vista que hoje não tivemos nem as indicações lida, nem requerimento. Foi direto, abrimos e já fechamos as sessões em respeito aos servidores públicos municipais. Música